muito bem vamos lá para mais uma dissecção metálica onde nós vamos sempre tentar tratar aqui de forma detalhada de algum lançamento mais conhecido ou menos conhecido e vamos para o disco de hoje vamos ver se você conhece essa banda 3 polegadas de sangue a banda canadense inicialmente formada lá atrás no início dos anos 90 é comecinho dos anos 2000 e essa banda começou com dois irmãos os trevics que acabaram inclusive depois saindo da banda na sua formação final e o que tinha de interessante nessa banda que infelizmente já encerrou suas atividades é que eles tinham dois vocalistas um mais extremo e o outro mais ou menos numa linha speed metal agudo então é uma banda que investia na modernidade junto com um pouco de tradição e acho que por isso por não ficar nenhum dos dois lados né acabou não conversando os dois públicos nem o pessoal curtia o metal mais moderno nem o pessoal curtia um metal mais tradicional né eles lançaram uma série de trabalhos e esse que a gente vai comentar hoje né o fire up the blades talvez seja um dos melhores um dos mais conhecidos embora tenha discos até que eu acho que tenha saído no brasil tá mas não o fire up the blades lá de 2007 tá então a banda acabou lançando depois desse álbum se não me engano mais um outro álbum ou dois álbuns depois desse é um até mais mais tradicional somos mais tradicional é e depois acabou encerrando as suas atividades tá se não me engano lá por 2009 mais ou menos né não um pouquinho depois acho né bom mas enfim eu acho que 2015 será é 2015 a banda acabou encerrando suas atividades nós vamos falar do fire up the blades aqui é o que interessa hoje por aqui então a gente tem aqui nesse álbum com uma capa bem legal interessante e aqui temos já a contra capa do álbum também né em arte bem legalzinha interessante com 13 faixas esse álbum aqui foi lançado então pela roadrunner records até possibilidades de repente vai sair no brasil mas acabou não saindo tá então vamos passar agora agora faixa a faixa né uma curuma aqui para comentar com você o que eu achei né qual foi a minha opinião sobre esse álbum começando aqui né pela apresentação da banda então a gente tem aí né na formação aí os dois os dois vocalistas né o que é o pai e o jenny clark e justin redberg nas guitarras o nick case no baixa e o alexei rodrigues na bateria tá então essa aí foi a formação que gravou esse álbum pela roadrunner records e a gente vai começar então logo de cara aqui nas duas primeiras faixas tá a primeira é um instrumental né aquela vamos a intro né para abrir o álbum sem maiores propriedades né e assim nem é ruim nem é boa né mas a gente vai então abrir mesmo né com a night marauders a é um speed metal com vocais bem mais extremos do que tradicionais né e aquelas letras falando sobre violência né então uma coisa assim bem geral nada muito profundo tá mas acabou não me chamando atenção uma faixa mediana principalmente por esses vocais mais voltados para o extremo embora eles fiquem alternando né existe uma uma alternatividade e uma alternância e o instrumental bem na linha assim speed metal a a próxima faixa que nós temos aí de gold riders ords a lembra-se muito excite né conterrâneo aí do pessoal né do 3 inches of blood é um excite assim um pouco mais extremo né com vocais até mais agudos né e letras de novo sobre violência é o que o que move aí esse algo vocês vão ver aí nas letras então uma faixa assim que poderia ser até melhor do que ela é que tem um que ali de aquele speed metal tradicional mas de novo né acho que até os vocais ficaram agudos demais então talvez a produção tenha atrapalhado um pouquinho aí essa faixa que tinha tudo para ser um pouco mais tradicional e acaba ficando na hora da gravação mesmo a produção sei lá mixagem os vocais ficaram exageradamente agudos tá a próxima faixa é a try of champions o caminho dos campeões aí um riff bem mais tradicional assim né e aí acabam voltando para os vocais extremos ou seja a música muito estranha porque se fossem os ricos mais modernos com vocais extremos assim beleza né a coisa tá moderna mas eles colocaram um ricos assim um som na instrumental muito tradicional na linha de speed metal e vocais aqui mais extremos dominando a faixa então é acaba sendo uma coisa meio estranhona mas eu gostei dessa faixa por em que pareça diferente né e também tem um teclado meio psicodélico de fundo né então a faixa que eu mais gostei do álbum por incrível que pareça né e com uma letra também diferente uma letra mais voltada assim para a positividade né você vai conseguir assim uma coisa bem mais pra cima né e justamente por ser uma faixa meio esquisita né com esse som tradicional vocais extremos os teclados psicodélicos a faixa que me chama mais atenção em relação às outras estão mais iguais mais lineares então se você quiser de repente dá uma escutada começa por essa aí né escuta aí o trial of champions ver o que você acha é uma faixa meio diferentona tá é a próxima god of the cold white silence né essa sim bem moderna com vocais bem gritados então uma coisa assim para quem gosta daquele metal moderno vai nela né e a letra eu acho que eu acho que essa pelo que eu entendi aqui que eles queriam dizer é sobre aquele mito canadense né o indigo que se você comer carne humana você pode virar um monstro aí só acaba a modição se alguém fizer o que vai falar sobre isso pelo que eu entendi ali só que as coisas mais subjetivas né ele tá falando um pouquinho sobre isso e mas eu achei que uma faixa cansativa né eu não curto muito essa linha mais moderna com vocais extremos para mim ficou um pouco cansativo essa faixa a gente vai então agora para a parte da gente aqui né onde a gente tem a forest King que é uma faixa que vai na linha anterior ritmos modernos só que vocais limpos né então acaba lembrando o meio que um a 7 extremo esses vocais mais limpos mas às vezes forçados muito agudos né sei lá parece assim a sua sete quisesse virar um metal moderno seria isso né eu acho que aqui já nessa parte da gente já sente um pouco de falta de criatividade a banda acaba meio que se repetindo na fórmula do disco né de querer mesclar umas guitarras riffs tradicionais com o restante extremo lenda de novo sobre violência apocalíptica né a civilização voltando lá pro back to basics né então me pareceu já que a banda já tava meio que se repetindo né durante o álbum tá é uma outra faixa vem a seguir a dimons blade tá é mais uma com letra apocalíptica violenta é eu achei que ela menos speed um pouco mais baixo metal assim pelas palhetadas não é mas os vocais bem extremos e eu achei que ficou meio embolada aí e sei lá uma faixa sem refrão para mim às vezes acaba ficando meio estranha é que essa faixa é a mais fraca do álbum na minha opinião de uns blades é se você tiver escutando assim escolher não sei pula essa tá fechando essa mais essa parte aqui do álbum a gente tem de great hall of fisting que é uma instrumental ali que começa um instrumental bem tradicional lembrando até algumas coisas dos anos 70 assim né de novo assim uma sete início de carreira com crocos e um vocal um pouco mais ríspido né gostei bastante da bateria dessa música né os locais extremos eles ficam mais de fundo ele aparece um pouco menos algumas passagens só mas esquisito que não tem solo de guitarra é uma coisa que eu senti um pouco falta nesse álbum mas solos de guitarra aqui a letra versa de novo né como eu falei sobre essas coisas mais violentas um pouco de nórdico também meio viking a diria que a segunda melhor faixa do álbum é essa aqui porque essa referência aí dos anos 70 um rádio rock ríspido um pouquinho é com bateria bem bem destacada né então é a segunda que eu recomendo para você escutar de great hall of fisting e a gente vai seguir então agora para infinites legions a batera com aqueles blast beats assim né porrada extrema mesmo tá mais temas sobre carnificina destruição então senti aqui uma chupadinha assim de slayer nas guitarras né mas é mais uma que acaba é sendo meio extrema demais repetitiva demais né chama atenção porque ela só é acelerada para mim chama atenção porque ela é mais rápida né e tem um solo de guitarra então aqui né pô de novo eles eu falei pensar na faixa para ficar mais equilibrada não muito extrema e eu achei que que sei lá acabou puxando para baixo a nota dela né tem umas partes que são interessantes mas outras é que eu não gostei tanto tá a seguinte assassins of the lights né volta para aquele metal tradicional com vocais mais limpos intercalados com os locais extremos tá aquela questão de falar de novo de violência perseguição é perigo aí mas aqui sim você das guitarras essa faixa me chamou atenção né se tivesse um refrão aí sim seria um destaque do álbum seria mais um destaque do álbum as guitarras estão muito bem encaixadas né não acho que faltou de repente uma produção melhor uma coisa do tipo para melhorar é um resultado melhor para essa faixa e depois vamos lá né para black spire é a faixa final e que a gente tem aqui nesse disco então vai novamente para uma temática mais do desconhecido assustador né mas aquela que você vai escutar uma vez só e você vai deletar né porque a métrica dela estrutura dela é muito parecida com todas as outras aí fica devendo de novo né no solo um solo bem simplório bem no finalzinho na música você nem percebe de repente teve solo eu diria também é uma das mais fracas do álbum então você não vai não vai sentir falta dela não então talvez nem se lembre que ela existe e para fechar o álbum aqui as as duas últimas né a gente tem de a igreja e da hidra né que é um pouco mais sobre aquela temática mítica batalha sangue respingando que tem uma boa sacada de bateria gostei né mas definitivamente os vocais extremos demais acabam não combinando não sei não sei porque para mim na minha opinião esses vocais acabam não encaixando nessa pegada instrumental acaba ficando de novo repetitivo cansativo acho que uma faixa cai bem uma segunda faixa beleza mas sempre a mesma métrica acabou me deixando assim pô de novo né a mesma coisa então achei isso e além de tudo já no final aqui desse álbum eu começo a perceber o seguinte faltou já que tem dois vocalistas é um pouco mais de imposição interpretação vocal sabe aquela coisa colocar emoção mesmo nas letras né então essa faixa por exemplo o instrumental está melhor que os vocais embora tenha dois vocais bom e finalmente né o álbum vai fechar com a rejoice in the fires of man's demise que é uma instrumental meio épica meio tradicional bem ok assim poderia estar de repente no meio do álbum ou entre outras faixas para dar essa quebrada mas ficou lá no final quando você já tá meio já desanimado meio cansado né achando que é tudo igual vem esse instrumental fechando o disco então aqui tá um uma das coisas que eu achei que foi um dos problemas desse álbum né que foi a produção é o encaixe ali da nas faixas poderia ter sido bem melhor tá então vamos para a nota aqui do 3 inches of blood então vou mostrar para vocês aqui a minha opinião é claro eu dou uma nota 6 aqui pela média né do álbum achei arte legal podia ser fazer melhor é claro mas acho criativa os músicos como eu falei né meio repetitivos alguns momentos usando sempre a mesma métrica a dou um pouco de destaque aí para bateria e nenhum destaque para as guitarras né faltou mais solo faltou sei lá mais força aí nas nas seis cordas tá a produção então atrapalhou bastante né eu acho que em vez de subir o álbum acabou até puxando para baixo né porque é uma produção um pouquinho melhor em alguns momentos e as composições como eu disse muito repetitivas né ali se salvou é uma faixa que eu gostei porque é mais diferente ou né e outras duas ali que você pode querer escutar novamente mas o resto do álbum acabou não chamando a minha atenção então não é um álbum ruim mas também não não é um álbum né para você ficar o dinheiro tá curto vou ficar investindo de qualquer maneira tá na média é um álbum que eu sinto assim um disco médio nota 6 passou conseguiu passar aí no vestibular do metal mas a banda poderia ter saído melhor né pelo seu potencial bom você concorda comigo você discorda né comenta aí o que que você acha aí dessa banda e se você não conhece fica aí na sugestão e você ir atrás pelo menos essas três músicas né só coletando é com essas três músicas que eu achei as mais interessantes se você achou outras né se você conhece as outras conta aí pra gente o que que você achou bom é isso aí pessoal obrigado e até a próxima e aí